Olha o cantilho, arrumou, fez bonito, lançamento pra Otero Otero na marcação do Bruno Alves, tá passando o Cazares, o Otero bateu Gol Coríntia Otero No perfeito lançamento do cantilho, cantilho lançou a bola à frente O Cazares estava passando, o Otero chegou Na marcação do Bruno Alves, o Otero com o pé esquerdo Ele bateu na bola pro fundo da rede 25 minutos do primeiro tempo, indo pra 26 Agora Corinthians, Corinthians 1, São Paulo 0 Otero pra alegria da fiel torcida É Volpi Não tem jeito, tá feito É do Timão, é do Corinthians Corinthians 1, São Paulo 0 26 minutos do primeiro tempo Não adianta, tá na rede É do Timão, é do Corinthians 1 a 0, Otero 1 a 0, Corinthians 1 a 0, Corinthians